Biografia do Médio, Francisco Peixoto Lins. A alma de Peixotinho transmitia entre a generosidade surrealista e Chico Bento e a prodigia delicadeza do menino de Druon, que transformava em flores as balas de uma arma construída para matá-lo. Como retirante flagrado por sua conterrânea, Raquel de Queiroz era capaz de dividir com os exilados dos bens da terra o escasso Farnel que conduzissem em suas mãos, ainda que ali não restasse mais do que simplesmente necessário para o sustento de sua casa numerosa. Como o personagem de Druon, ele convertia a crueldade dos insultos em abençoados à advertência de Deus, como as quais redimia seu espírito nos ásperos caminhos do retorno. É isso, o personagem central das páginas deste pequeno livro, escrita quase 30 anos depois de sua desencarnação, presta-se esta obra a finalidades diversas. Revela aos estudiosos do Espiritismo aspectos ainda não reconhecidos de uma experiência mediúnica que se insere entre as mais significativas de toda a literatura espírita cristã, e que tem sido injustamente sonegada pelos divulgadores da doutrina imortalista codificada por Kardec. Ensina que o amor e a fé são sementes que visejam em terrenos áridos, desde que não faltem coragem e coerência, virtudes indispensáveis a toda obra de reconstrução. E, enfim, instala na hoje Casa de Peixotinho Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, um programa editorial que incentivará seu núcleo de assistência fraterna a garantir o pão e o agasalho aos retirados das favelas que resistem e se multiplicam entre elegâncias e edificações do bairro de Boa Viagem, nesta antiga terceira capital. O conteúdo deste livro está dividido em três partes principais. Na primeira, vinte e sete crônicas destacam momentos e episódios marcantes da vida e da obra de Peixotinho. O conjunto dessas crônicas, escritos a partir de entrevistas com pessoas de sua convivência, pretende traçar um perfil do grande medianeiro dos Espíritos. Muitas das pessoas ouvidas integraram os grupos de trabalho médium que testemunharam a maioria dos fenômenos descritos. A opinião ou o ângulo de observação particular revelado por cada uma das pessoas foi respeitado no relato para que sirva este material de estudo a reflexo. A quem deseja aprofundar a temática das materializações, depoimento de parentes, amigos, confrades e alguns beneficiários das intervenções espirituais, figuram na segunda parte no interesse de preservar a originalidade dessas peças. Os pequenos reparos relacionais que, se fizeram necessários, não prejudicam o conteúdo que seus autores desejam transmitir. O fim do capítulo eminentemente documental, o leitor encontrará dez atas de trabalho médium que realizadas na década de 40 no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Estas atas, ao lado das mais de 200 dezenas de outras, foram publicadas primitivamente em números diversos na Revista Internacional de Espiritismo. publicada, publicação editada em Matão, o Estado de São Paulo, foi redator dessas atas, o advogado Amadeus Santos, do grupo de fundadores do André Luiz. O presidente trabalha aqui, parcialmente o autor de uma dívida contraída em sua própria casa, que sirva também para quebrar um jejum de alguns anos, e possa estimulá-la a residir em outros inscritos prometidos, a mesma seara espírita. Impossível apagar a imagem de Peixotinho, ela está viva na memória de quem teve, a alegria de com ele conviver e dele receber inesquecíveis lições de vida. Sinto-me ao seu lado, caminhando pelas ruas do Recife, em rápidas visitas a Senandu, do Converde, um navio do Ita. Indeciso entre a partida necessária e o desejo de ficar num pouco mais. Sinto-o e vejo nas longas dispineias, diante das quais me assaltava uma consciência de inutilidade. Porque não descobria a forma de atenuá-las. Ao sair da crise, olhos congestionados e lábios ensaiando um sorriso com uma sal da aurora que não tardaria a chegar. Esse trabalho foi possível graças à colaboração de amigos, parênteses e confrases do médio, que sempre se mostraram motivados a falar sobre aquele que tão marcante influência exerceu em sua vida. A todas essas pessoas devidamente mencionadas no lugar próprio, a gratidão do autor. Mas é inevitável que esse destaque, a perseverança daqueles que acreditavam na edição deste livro, a começar por Joana, filha querida do biografado, que o autor retirou cedo do convite dos pais, trazendo-o para Recife e com ela construindo a saudável, a aventura de uma família que se converteu em razão de viver daquela que era de desencumbe da tarefa, de modo especial por dever à justiça. O dever de justiça destaca-se a ajuda comprometida e a assistente de Silvinha, que estimulado por Edmundo enfrentou o teclado do computador para que este primeiro ensaio, um editor escrito e que nasce no Recife, assumisse a afeição gráfica com a qual será apresentado o leitor. Recife, abril de 1994, o autor. Francisco Cante Xavier e Francisco Peixoto Lins, em fotografia documentada, um dos encontros de atividades doutrinárias de 1952. Cronologia, 1905. Nasce em 1º de fevereiro, na cidade de Pacatuba, Ceará, na época, distrito de Guaiúba, filho de Miguel Peixoto Lins e Joana Alves Peixoto. Esta de Ascendência Índia, 1919, parte para uma aventura no Amazonas, onde, durante seis meses, trabalha em seringais. Em 1920, sofre uma paralisia nas pernas, sem diagnóstico médico. Nesse mesmo tempo, os parentes, na um episódio de mau peso, teriam se vitimado por uma crise de catalepsia de longa duração. Dado como o morto foi levado, livrou-se do sepultamento indevido por uma instância do pai único entre os que lhes prestavam assistência e não acreditava que tivesse morto. 1920, 1921. Informado dos contratempos vividos pelo jovem, o então major do Exército, Viano de Cavalho, comandante de uma unidade militar em Fortaleza, e dirigente do órgão representativo do Espiritismo naquela cidade, ofereceu-lhe ajuda diante da resistência da família extremamente católica. O tratamento espiritual é feito na própria residência de Viano de Cavalho. Cura-se o jovem dos males que vinha atormentando. Nasce o médio. Em 1924, chega ao Rio de Janeiro, convocado pelo Exército, passa a servir na Fortaleza de Santa Cruz, em Itaúi. 1928. Por instância do seu próprio irmão Raimundo Peixoto, Peixotão, que o precedeira do serviço militar e transferido para a cidade de Macaé, passando a servir no Forte Marachal Hermes. 1932. Compõe a força militar mandada para a Barra do Piraí, a pretexto da chamada Revolução Constitucionalista. Em 1932. 1933. Casa. Em 1º de fevereiro, com o Baby, Benedita Muniz Vieira, que adotaria o sobrenome Vieira Peixotinho. Em Macaé, Rio de Janeiro. Em 21 de dezembro, nasce o primeiro filho do casal, Gilberto Vieira Peixoto, hoje o juiz do trabalho no Rio de Janeiro. Em 1935, frequenta o curso da Escola de Artilharia da Costa, instalado na Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. Em 25 de novembro, nas Araci, no Rio de Janeiro. Em 1936, ano identificado pelos companheiros do Grupo Pedro de Macaé, como que tiveram início os fenômenos de materialização. 1937. Em 8 de março, desencarna Araci, que passou a ser a guia, o guia espiritual do médio. 1938, 1944. Fase em aula dos fenômenos de materialização em Macaé. A primeira fase é fenômenos, o centro das manifestações foi o Grupo Pedro, ainda hoje existente naquela cidade do litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Em 1944, mês de maio, transferido para Imbituba. Esta seria a transferência profissional mais longíqua do médio, feita em período de guerra com a família. 1945, mês de julho. Transferido de volta para Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, onde iniciaria a segunda fase, sua carreira médium única. 1946. Reencontro com Antônio Alves Ferreira, antigo companheiro de Macaé. Passa a frequentar o culto evangélico no lar. Desse antigo companheiro, às quintas-feiras desse grupo, nasceu o Grupo Espírita André Luiz. Em 1948, mês de abril. Transferido para Santos, São Paulo. Nessa cidade, colabora com o Centro Espírita Ismênia de Jesus. André Luiz, produzia receituário homeopático, inclusive com atendimento pelo correio. Através da viagem, visita o querido amigo Chico Xavier. Em 1949, em janeiro, retorna ao Rio de Janeiro. Passa a servir no Forte Copacabana. Retoma a atividade normal no André Luiz. Em 1949, seria um ano dificílimo para Peixotinho. Massacrado pelas transferências constantes que atendia com docilidade para não interromper sua carreira militar, retomou suas atividades no Rio de Janeiro em condições de grande sacrifício. A ausência de residência funcional obrigou a dividir em uma pequena casa com o companheiro do André, do subúrbio de Oswaldo Cruz, servindo no Forte Copacabana, frequentando as reuniões de André Luiz e residindo num subúrbio distante, terminou podendo ficar à saúde. Tirando breve licença, aceitou descansar por algumas semanas e fazendo da família de Maria Amélia Ribeiro de Castro em Campos. Esta foi sua primeira incursão na cidade de Goitaca, para onde seria mais tarde transferido no último período da sua vida profissional, tendo em vista as penosas dificuldades de residência no Rio de Janeiro. Manteve a família em Campos, para onde viajava, no fim de semana, sua transferência profissional para aquela cidade, que terminou ocorrendo, sendo... que terminou ocorrendo, seria teoricamente impossível, uma vez que pertencia à artilharia de imposta, não havendo na cidade, na referência de estabelecimento militar ligado a essa arma. Os desígnios superiores reconheciam, prevaleceram sobre as condições humanas. No fim desse mesmo ano, a transferência para Campos se concretizou. Em 1952, é reformado do Exército, alcança o posto capitão, livre dos deveres profissionais, empreende sua primeira viagem à terra natal, Ceará, que deixará 30 anos antes. Nesse mesmo ano, em dezembro, dia 1º, 2º e 3º, visita novamente Pedro Leopoldo, trabalhando espiritualmente na companhia do querido amigo Chico Xavier. Em 1954, 25 de novembro, funda o Grupo Espírita Arací, na cidade de Campos, seu último pouso, onde se concretiza a fase campista e somedinidade, ainda que tenha frequentado uma que se produzia reunião de materialização, em outras instituições campistas, dentre as quais Escola Jesus Cristo e o Centro Espírita João Nadarque. Em 1964, 65, volta ao Nordeste, praticamente uma vez por ano, impedido de viajar de avião. Utiliza sempre os navios do Ita, cidades frequentadas, Fortaleza e Recife, Salvador, na capital baiana, hospeda-se com Divaldo Franco, na Moção do Caminho, junho de 1966. Desencarna em Campos, 6 da manhã. Céu na Terra. Divulga-se as paixões destrutivas e propaga-se as tragédias em galopos magníficos. O materialismo alimenta ambições e estrutura o desespero das almas sem fé. Constrói-se instrumentos de dominação e morticínio, com plena explicação dessas realidades, disseminando horrores nos corações amargurados do planeta. Nada mais justo que os propagadores do Evangelho comuniquem a sublime realidade do Espírito imortal com as suas consequências morais. A mediunidade que permitiu a materialização dos imortais, argamassada na lídima mensagem do Evangelho, o dica, código para uma vida feliz, recebe nestas páginas a oportunidade de consolar almas, avivar interesses, a respeito da vida que não parece, que não perece apontar os rumos da esperança. O nosso feixoto armou-se de boa vontade e a abnegação, legando para a humanidade, por intermédio de sua faculdade, a oportunidade abençoada em que o céu tocou a terra em memoráveis encontros de caridade. Aqui um enfermo é aliviado, acular uma mãe é reerguida. Adiante um coração, adquire a convicção, espalhou-se o perfundo da vida imortal, sob a segurança do distico evangélico, dai de graça o que de graça recebestos. A luz da mediunidade, sob a priso na doutrina espírita, encontrou na dedicação do terafim, parelfeiro, a estrada de acesso a tantas vidas no mundo, a tantas vidas no mundo conturbado. A concretização da mediunidade com Cristo, por amor, foi a permanente mensagem legada nas memoráveis reuniões afetuadas pelo estima do irmão. Tomemos para nós a lição, prosseguamos servindo e amando, avancemos, concretizamos, concretizamos entre todos o amor e o céu na terra. Marta. Página recebida pelo médium Frederico Menezes, na residência do casal Humberto Joana Vasconceli, quando se trabalhava os primeiros capítulos desse livro. Materialização do Amor. Meus amigos, as dádivas de Deus são inesgotáveis, favorecem-nos com os mais variados recursos de crescimento espiritual. O pequeno lidador da mediunidade que fui, tece permanentemente expressões de gratidão pela oportunidade que lhe foi oferecida. Durante a bendita permanência na carne, a presença de inúmeros defeitores, vestindo transitoriamente roupagem, palpável, no serviço de materialização, representava a misericórdia divina, a socorrer não apenas os efeitos assistidos, mas também minhas imensas necessidades pessoais. Ontem, como hoje, terá sido sempre fundamental o trabalho pela materialização do amor na face do mundo, visando a condensação da energia do bem sobre o planeta, sobretudo nos corações das pessoas. Aqui, na Pátria da Verdade, diversos lidadores da mediunidade preparam-se para retornar à arena do mundo, invertidos novamente da responsabilidade medianímica, agora, com mais delicados, matizem cargos, provavelmente de maior peso, no momento encontram-me entre eles, aguardando a nova oportunidade. Fui feliz junto à prole enorme dos filhos aos binéticos e só estímulos santificantes ao progresso dos gêneros nores e amigos outros, só veredas de fraternidade, recordando-me as abençoadas amizades que permitiram dias de júbilo na terra. Entre as bênçãos recebidas dos amigos, particulariza a palavra orientada, do querido Chico Xavier, que me facultou, nos momentos precisos, a segurança de que necessitava para o desempenho mais fecundo das responsabilidades espirituais. Mensagem psicografada por Frederico Menezes na reunião de tratamento da fraternidade Espírita Peixotinho, a 11 de janeiro de 1994. Queridos irmãos, concretizemos por toda parte o celeiro de luz. Espalhemos o melhor para que o amanhã chegue ao mundo carregando o sorriso. Sejamos médios da compreensão da dignidade e da bondade e do perdão. Tornem-nos pontes por onde trafegue a firmeza de nossa convicção, de nossa fé e para onde posso convergir as vidas do exemplo e da vivência do bem. O Cristo materializa-se-á perante a civilização moderna por intermédio dos sinceros profitentes da boa nova, espiritualizando as aspirações da terra no rumo do eterno progresso. abraça a todos os companheiros de tarefas. Peixotinho. Crônicas. Entretanto, se nós se nós 20 lustros passados, a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual. É justo? Satisfaça agora as necessidades morais da terra, carreando aviso da esfera espiritual para o homem. Emmanuel, em Seara dos Médiuns. Temporada de flores retiradas, fresca, de terrenos ignórdios, de perfumes que revelam essências não conhecidas, de conversas fraternas, expressões de amizade e verdadeiro amor, lições que o tempo não apagará. Chão de flores. Foi inesquecível para nós aquela temporada em Pedro Leopoldo. Três dias cheios, 1, 2 e 3 de dezembro do ano de 1952. A comitiva fora formada por companheiros de Campos, Macaé e Rio de Janeiro. Uma foto da época Chico Xavier ao centro documenta o encontro. Henrique Lomba Ferraz, Peixotinho, doutor Antônio Paranhas, dona Iana Lacerda, Minhas, Lobo, Moadir dos Santos e Peixotão, primo de Peixotinho, um dos responsáveis pela sua ida para Macaé. A comitiva encontrou Chico Xavier em volta em suas conhecidas e múltiplas tarefas na Casa Espírita, então Grupo Espírita Luiz Gonzaga. Na quarta-feira, entretanto, Chico se incorporaria à comitiva no almoço e mais tarde numa bela sessão de materialização tendo Peixotinho na cabine. As emoções foram muitas no dia do encontro. à porta do hotelzinho onde se hospedaram o grande grupo de visitantes. A saudação fraterna e carinhosa dos dois médios em plena luz do dia é vista e à vista de todos ao se cumprimentarem com afetuoso abraço. Uma flor belíssima se precipita entre os dois, espalhando num aço avisíssimo perfume salpicando de orvalho a roupa dos dois tarefeiros do amor. Esta flor foi oferecida à única dama da comitiva dona Inayá Lacerda. Depois do almoço a conversa fraterna a conversa descontraída sobre as tarefas ligações de todos que todos assimilavam com o máximo interesse consciente da responsabilidade que assumiam. Hoje de caminhar hora de caminhar até o Luiz Gonzaga para a tarefa para as tarefas espirituais que a todos aguardavam comitiva a pé em conversa animada e fraterna pelas ruas de preto depudo. Desta vez o cavaleiríssimo haveria de ser exercitado pela espiritualidade na certa entidades amigas que procuraram saudar o encontro daqueles idealistas com as dádivas de que seriam capazes num caminho uma a uma foram caindo flores perfumados que tocavam graciosamente as pessoas do grupo e se precipitavam no chão ao final do prodigioso presente cada membro da comitiva estava com a flor e todos aguardavam durante muitos anos para que o belo momento se fizesse eterno. Em seguida a reunião memorável sobretudo pelas duas presenças Chico Xavier no grupo de apoio testemunhando a notável movimentação dos espíritos nas duas dimensões visível para todos espíritos e objetos materializados e aqui somente seus olhos de medianeiro podiam captar vieram muitas entidades saltar o encontro dos dois companheiros materializados com inesquecível nitidez Sheila convida Henrique para ir até o gabinete e lá autoriza o uso da máquina fotográfica o relato Henrique encheu de encantamento os participantes da reunião uma vez na cabine então a escuridão do ambiente ele foi orientado a focalizar uma bola de aparência translusta não irradiante da cor de fogo ele mesmo se encarregaria de revelar o filme não confiaria a tarefa a profissionais precisamente para dar maior consistência ao documento numa das fotos ainda hoje compondo a coleção de lembranças felizes de todo o grupo e seus descendentes peixão de um surgia liberando ectoplasma pela boca ouvidas ouvidas e narinas a espécie a massa branca fazia evoluções até formar o gosto compacto de Gugu filho desencarnado de dona Iana Inaia temporada de flores retiradas frescas de terrenos ignotos de perfumes que revelavam essências não conhecidas de conversas fraternas expressões de amizade e verdadeiro amor lições que o tempo não apagará seguros caminhos na construção da fé espírita consequências inevitáveis da convivência com dois tarefeiros que entregaram sua vida aos mistérios do amor fraterno do depoimento do depoimento de Mines Lobo oficial reformado do exército brasileiro tomado na cidade de Macaé em março de 1933 achávamos achávamos que jamais as manifestações as manifestações as manifestações físicas ele mesmo frequentava a intimidade dos espíritos com as quais se relacionavam através de sua mediunidade polivalente desenvolvido e educada mais um traço o caracterizava que certamente contagiou sua tarefa mediúnica emprestando-lhe a nobreza do quase anonimato a imensa humildade do médio de certa forma contagiou o seu grupo no lar e na casa espírita jamais se instalou entre os seus familiares e confrados o interesse em registrar os fenômenos com rigor científico ainda hoje fotografias obtidas quase ao acaso quando ainda eram muito frágeis os recursos tecnológicos na área assim como objetos pés e mãos de espíritos moldados em parafina gravações páginas obtidas por escrita direta estão dispersos em mãos de particulares que com ele conviveram com os que dele souberam há um sentimento de perda entre os seus amigos companheiros cujos relatos foram extraídos das crônicas um deles o professor Pierre Ribeiro de Macaé chega a dizer que fomos os porcos do evangelho porque não valorizamos as pérolas que nos foram generosamente confiadas e rigores a parte o certo é que é escasso hoje o material que poderia enriquecer a literatura e a pesquisa espírita mas não é menos certo que o médio e a mediunidade prestaram um serviço inestimável a causa espírita no Brasil este particular será objeto de outro capítulo pedras flores perfumes de suavíssima e variada fragrância construíram um cenário quase mágico em tom de peixotinho nada entretanto que não fosse fortemente relacionado com motivos e objetivos claros e edificantes no recinto das reuniões muitas vezes constituíam recursos com as quais a espiritualidade procuravam manter atento o vigilante o conjunto de assistentes e cuja concentração muitas vezes dependia do sucesso de notáveis intervenções fora do ambiente das reuniões esses fenômenes davam os davam os famosos recados dos espíritos em sua preocupação de apoiar seus parceiros encarnados nos mistérios de ajuda fraterna a que todos se aperfeiçoavam eram tão frequentes os fenômenes tão espontâneos tão fortemente integrados no dia a dia de todos os companheiros que éramos dominados pela consciência de que jamais cessariam era se era se como um novo estilo de vida fosse inaugurado e chegado tivesse sido o tempo em que a convivência com os irmãos da outra dimensão se tornava enfim rotineiro e natural um dia acordamos todos os órfãos deixou o time e ele também empreenderam o voo definitivo a partir de então seu grupo passou a ser o outro de onde nos chegavam pedras flores perfumes e sinais de efeito nunca terminado amor do depoimento do professor Pierre Tavares Ribeiro educador na cidade Fluminense de Macaé caminho de Damasco os médios são pessoas especiais dotados de grande sensibilidade frequentam sempre uma perigosa zona de fronteira entre o êxito e a queda firmam-se definitivamente com médios ao lado de seus orientadores ou se perdem nos labirintos da vaidade motivo mais constante das falências assim tem sido o peixotinho não foi diferente desde cedo em sua terra natal o menino deu mostra de excepcionalidade determinada por um comportamento impossível e uma coragem que beirava a insanidade sua biografia searense tem de tudo brincadeiras de criança fugas brigas homéricas afirmação de adolescente maturo e destemido com excesso de toda a ordem incluindo álcool e cigarro um afloramento da medidade e um encontro nesse clima de agitação da alma lances espetaculares e mal explicados depois de aumentada depois de ameaçada por um valentão surgiu numa praia distante desacordado mas em volume suspeitas que tenha sido que tenha ocorrido já então um fenômeno de efeitos físicos por interferência espiritual seria a única forma de explicar o episódio o valentão teluía feito o portador de um brilhante para sua namorada mas o rapaz dando átrodes puseram uma barata viva dentro do envelope a moça recebeu a encomenda secretamente a ocultou no cofre dos seios para não ser surpreendido pelos pais não é fácil imaginar o escândalo da SEM num tempo de tanto recato e exibida autoridade emergindo desse período tanto obscuro o rapaz partiu atendendo a fatalidade cearense de partir emigrou para o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro encontraria Peixotão um primo que se anteciparia na partida militar por cuja influência ingressa como soldado no exército brasileiro a vida escoa firma-se como soldado frequenta cursos preparatórios conquista promoções encontra baby casa-se nasce os primeiros filhos Gilbert varão único depois vieram oito filhas a primeira da série araci araci doente o médio recorre à espiritualidade como diabo a homeopatia haveria de curá-la mas os espíritos recomendam que procure o médico o médico começa a suspeitar de doença grave possível até que tenha recebido o aviso antecipado de que a criança não suportaria o médico militar descrente o médico militar descrente examina com cuidado o traço de uma gripe ligeira sugere que descreve medicação alopática a menina piora o médico desconfia que a medicação não estaria sendo ministrada com rigor escala um soldado ou enfermeiro para vigiar e promover a administração dos remédios certamente receosa de que a família não descreve aos recursos alopáticos ela se desencarnou nos braços do soldado enfermeiro vida breve um ano e seis meses vida doação a menina teria vindo com o objetivo de resgatar de vez o espírito amigo do pai era impreciso que ele se desse por intermédio a mediunidade era imperioso que ele se desse por intermédio a mediunidade teria de abandonar qualquer tipo de vício os apelos convencionais da vida tinham sido ineficazes o pai ainda que de convicção espita sofre mas a filha não abandona qualquer gesto que contrariasse os compromissos superiores aracinha e espírito acendiam como luz diante de sua vista mediúnica graciosamente acenavam com a cabeça não papai não ao cigarro não a cervejinha aparentemente inofensiva não as fraquezas do espírito em geral bravatas da ingenuidade dos homens minha damasca damasco confesso peixoto era preciso pôr-se a caminho havia uma linda nova relação e o novo servo de deus aceitou a superior vontade a caserna as notícias da caserna transmitido pelo peixotinho eram deliciosas o espírito alegre corajoso e fiel cumprindo de seus deveres a hierarquia militar não pesava exageradamente sobre ele terá sido também favorecido pela circunstância de encontrar aqui a linha entre companheiros superiores militantes e espíritas de outra parte a conduta cristã do médio facilitava seu relacionamento com os subordinados aos quais sempre inspirava respeito e amizade entre seus contemporâneos correm ainda boas histórias no forte Marechal Hermes em Macaé espírito de militares desencarnados inconscientes quanto ao seu estado repetiam ordens em comandos como crianças brincando de soldado uns ficavam irritados por não serem obedecidos suas ordens outros simplesmente não entendiam o que se passava é sempre curiosa e algumas vezes ungente a inconsciência espiritual quando encarnados os inconscientes duvidam a existência do espírito de sua sobrevivência perdendo o vínculo físico não admite que já morreram e sofrem ao serem ignorados pelos vivos a carreira militar de Peixotinho merece um destaque especial de compreensão franzina padeceu ainda de uma asma que resistiu a todo esforço e tratamento possível jamais foi beneficiado pela circunstância de ter sido médio receitista e de efeitos físicos através de quem tantas curas maravilhosas se deram sua saúde incipiente porém não impediu que se mantivesse na ativa durante quase 30 anos muito menos que evoluísse na hierarquia até se reformar na patente de capitão teve a lucidez de participar dos cursos e treinamentos promovidos ao longo de sua carreira e jamais opôs obstáculos às transferências apesar da prole numerosa da determinação da mulher de acompanhá-lo a todos os lugares com os filhos deve ter sido muito difícil para sua saúde precária o estágio em Ibituba Santa Catarina mas obedientemente e visando a sua estabilidade a evolução funcional aceitou o sacrifício para resignar sem coragem ingressou no exército brasileiro em 1924 pela incorporação os engajamentos sucessivos foram facilitados pelo estado de guerra que se instalou nos anos seguintes circunstância que ampliou as possibilidades de efetivação na carreira militar os que nela ingressaram pela via da convocação compulsória há alguns episódios que dão conta de como foi difícil ao médio superar obstáculos como os rigorosos exames de capacidade física e intelectual a que se submeteu é possível que o soldado tenha sido beneficiado pelo médio afinal a carreira militar sacrifical em alguns aspectos garantiu ao médio a possibilidade de uma vida sem sobressaltos financeiros ainda que muito modesta além de que seus constantes deslocamentos para a cidade do sul e centro sul possibilitará a expansão do próprio movimento espírita considerando que Peixotinho jamais deixou de procurar um entrosamento com os companheiros de ideal no novo domicílio algumas vezes fundando novas casas espíritas o brilho do espiritista haverá de ser marcado por sua conduta sua coerência sua coragem fidelidade a moral pregada e exemplificada por Jesus na sociedade no lar na profissão na vida em todos esses espaços Peixotinho deixou sua marca de discípulo da Rua Nova a mãe e os filhos pois é tudo começou numa sessão de nosso Peixotinho foi no Rio de Janeiro onde Leite então oficial novo estava servindo éramos felizes mas não tínhamos filhos casados já havia cinco anos não aceitávamos a inexistência dos rebentos os recursos materiais já tinham sido esgotados não havia mais a quem recorrer até que nos foi dada a oportunidade de uma consulta espiritual de consulta reunião de tratamento Peixotinho médio luz apagada ansiedade Sheila suja materializada belíssima acerca-se de mim explodir de emoção lágrimas invadindo o meu rosto como é exclama dócil uma pessoa chorando por um filho e tantos filhos nas ruas chorando por uma mãe pois é Sheila conseguiu articular não se perturbe você vai ter um filho para aprender e amar nesse filho dos filhos de outras mães mensagem mais clara não poderia haver logo depois seguimos para o sul mas eu já conduzia no meu ventre aquele que seria o filho único único que houvesse único que não houvesse Sibeli a filhinha gaúcha adotada depois dela foram uns quatrocentos por aí assim começou um memorável encontro com dona Maria José Leite dirigente da instituição espírita nosso lar de Fortaleza Ceará nosso lar não é um abrigo de crianças muito menos orfanato é lá mesmo instituição humana divina que alberga e distribui o mais lapidado dos sentimentos o amor de Sibeli a criancinha de três anos que brincava distraída a um canto foram quatrocentos meninos e meninas ao longo de mais de quarenta anos de existência de grande obra escrita cristã na rua Carapinima no interesse da grande obra o então militar opta por permanecer em Fortaleza até ser reformado no posto de general as primeiras crianças adotadas foram registradas como filhos tempos depois antes o aumento desmesurado da família o juizado dos menores de menores local houve por bem instituir a guarda provisória figura legal que melhor se ajusta aos casos de adoção múltipla e a família foi crescendo muito além dos limites permitidos pelo soldo do general quando saímos de carro as compras o apaceio era preciso deixá-los deixá-los fechados relembra Dona Zezé assim mesmo quantas vezes encontrávamos um bebê embrulhadinho sobre o capote do veículo não restava outra alternativa se não acomodar um novo filho trazê-lo para casa alimentá-lo medicá-lo e assim de tudo compensá-lo com reje desdosagem de amor para que não lhes restam as traumas do futuro uma casa com mais de 100 filhos exigia muito trabalho e dedicação e muito dinheiro as doações e ajudas de amigos não chegavam na medida as afetivas e permanentes doações e permanentes necessidades da casa foi então necessário partir para uma entidade mantenedora e o espiritismo cristão mais uma vez ofereceu um modelo o casal instalou um hospital psiquiátrico em 1968 com o nome de casa de repouso o trabalho científico correto conquistou a confiança do INAM INAM MPS e mais tarde do sistema unificado de saúde que passará a utilizar o serviço do hospital mediante devida remuneração ainda assim houve períodos difíceis porque flutuou de forma desconfortável a política pública de saúde no Brasil mas o verdadeiro e puro amor não sofre interrupções no percurso traçado por Jesus a luz renovadora da doutrina imortalista do espiritismo o testemunho emocionado veio de Miriam das filhas mais velhas hoje colaboradora e dirigente da casa na verdade acentua todas as crianças foram mensageiras de felicidade ah mas eu queria um pretinho nunca recebi um pretinho quem sabe não chegará hoje era Dona Zezé intervindo na conversa hoje ainda quantos filhinhos abrigarão nosso lar 84 crianças Delane voltou certa vez recebimos a visite o casal amigo o carro ficou estacionado na frente a saída descobrimos que havia uma criancinha em cima do carro da visita veio a discussão é meu disse o general afinal de contas foi posto na frente de minha casa nada disso interrompeu meu amigo está no meu carro será meu levou a criancinha dia depois acanhado volta com o bebê nos braços estava dando muito trabalho foi assim que Gabriel ele ainda não voltou para casa mas Dona Zezé como se dá seu relacionamento com a filhar filharada toda hoje espalhada pelo Brasil pergunta pelo Brasil e pelo mundo temos filhos em todos os lugares nosso relacionamento é o melhor possível eles vêm aqui telefonam dão notícias alguns reconhecem pela voz eles ficam feliz e eu mais ainda netos e bisnetos espalhados por aí missão cumprida e todo esse amor como se descobriram a senhora e o general Leite pergunta foi em São Paulo residia então na companhia de uns tios certo dia tentando telefonar para amigos dei com uma linha cruzada não desliguei do outro lado uma voz que me convidava a conversa a certa altura diz o dono da voz gostaria de me encontrar com você e eu respondi também marcamos na confeitaria São Paulo espécie de colombo paulista dei-lhe uma descrição enganosa de minha pessoa loura tamanho médio olhos verdes cabelos encaracolados tudo contrário do que sou e era na hora marcada estava eu lá vi quando ele chegou começou a procurar a moça loura olhava desconfiado para o lado para o outro quando já fazia algum tempo antes que desistisse e fosse embora o senhor o senhor está procurando alguém pergunta estou sim marquei com a moça loura pelo visto ela não veio essa loura sou eu e foi a conversa mais feliz na despedida outro encontro e ele me advertindo não vá me enganar outra vez não enganei o resultado desse conta aparentemente você já conhece Peixotinho Peixotinho foi um marco na minha vida o encontro com ele no Rio de Janeiro mudou a minha história a história do meu marido naturalmente a história de quase quatrocentos de pequeninos lembra-me da casinha da praia vermelha que ele ocupava com os filhos e baby a afetuosa e corajosa baby os companheiros de André Luiz enchiam a casa de Peixotinho aos domingos era uma festa cada visitante trazia um seu farnel tudo era pretexto para estarmos juntos e eu ficava ali colada conversando fruindo aquela convivência com o casal a turma se espalhava a maioria ganhava a praia mas eu preferia a conversa com os dois foram dias efetivamente felizes em que construímos a base de nossa vida toda além do mais um encontro com Sheila a gravidez do único filho que herdou o nome do pai ficou conhecido como Tontinha e Sibela e todos os demais o encantamento foi quebrado no dia 2 num dia de grande sofrimento 2 de junho de 1987 Leite havia saído na esquina certamente em busca de um jornal pedaço de conversa com o vizinho disponível retornado para casa quando se deu uma agressão uma faca impiedosa atravessou-lhe o corpo ele morreu quase que melhor também foi um momento de grande sofrimento para todos por que teria de ser assim pergunta a doutrina nos explica afinal o consor do espiritismo vem do entendimento de todas as coisas teriam de ser assim o agressor tinha sido funcionário da casa de repouso marido de um funcionário que então ainda trabalhava aqui foi a forma que ele achou justa de cobrar o que admitia ser direito seu não sabia o que estava fazendo já não vive mais como era ríspido logo depois encontrou um desafeto que respondeu a uma outra agressão sua foi a última não façam não façam contra o agressor foi a ordem que transmitia aos filhos revoltados a maioria adolescente que estrutura sem estrutura para compreender os grandes enigmas da vida dias depois recebemos o primeiro recado de leite da pátria espiritual ele conseguiu comunicar-se através do médium de médium no sul do país lá estava agradecido pela iniciativa de nada se fazer contra o agressor foi a forma do resgate que se que se me apresentou dizia Deus haverá de perdoá-lo para nós apenas a convivência foi interrompida por algum tempo logo logo estaremos juntos de novo meses antes desse evento ele me deixou este bilhete leiam minha querida e desesquecível Zezé a esposa que Deus me deu por força de meu regresso a parte espiritual entendo em visita a continuidade de nossos ideais espírito cristão é meu desejo que você veja suas forças para continuar o funcionamento de nosso lar e da casa e a eposo você tem este exemplar do estatuto que está registrado no cartório pergentino maia como leis na página 19 pela letra G do artigo 61 você reunirá os poderes totais como presidente tesoureiro da instituição você muda você manda e manipula todos os haveres móveis e imóveis portanto desamparo material não é possível que faltem bons orientadores a você como o espírito do altar de força e vontade de invulgar há de levar até o fim as tarefas que Deus nos confiou eu estarei sempre junto de você nunca me esquecerei e quando chegarás aqui serás recebido como mereces porque soubeste resistir a todos os embates duros que no nosso passado e presente nos ofereceram Deus esteja contigo minha querida teu esposo leite e mais aqui está a inscrição para usar no parque da paz em caso de meu desencarne nada de churros muita alegria antigo e eterno a resista da vida e da obra de Peixotinho que compõe quadros antigos e eternos são exemplos de dedicação afeto e confiança com os quais Peixotinho e Baby construíram sua casa e transformaram sempre em pouso certo para uma família composta dos filhos parentes próximos distantes retirantes desempregados obsidiados doenças do corpo da alma além disso a sua casa era refúgio enquanto se encontrasse dentro de sobrecarregados lugar para conversa e confusões onde os amigos procuram espairecer nos momentos de dificuldade templo e lá na Miguel Hérid na Uca ou onde estivessem os dois os aflitos encontravam sempre ouvidos atentos solicitos mãos que ajudavam palavra de consolo e otimismo não se diziam cansados de servir hoje todos falam desses tempos com valores mais ou menos perdidos Heldo Alain Vieira sobrinho querido hoje dirigente espírita em campos resiste sua saudade confesse sua gratidão era noite Thaís sua segunda filha ardia em febre infecção severa ameaçada seu organismo frágil deveria recorrer a um médico procurou doutor Albano Seixas dirigente orientador doutrinário do grupo espírita arací médico que a todos atendia com dedicação e carinho a doentinha estava desidratada era indispensável um internamento para ministração de uma educação mais rigorosa mas o pai não desejava adotar a providência de constar espiritualidade Peixotinho já dormia naquela noite tinha acontecido uma reunião de tratamento enfraquecido o médico procurava repouso logo após os trabalhos espirituais mas ele não faltava nem bebe fechar sua porta aos necessitados feito o ambiente veio a orientação espiritual homeopatia de 15 em 15 minutos durante a madrugada inteira às 5 da manhã a criança se reanima aceita a primeira alimentação estava curada exemplo de fé e coragem testemunha espírita de outra feita foi o próprio Helder uma hemorragia interna não consumia sentia-se fraco não encontrava explicação possível tudo aparentemente parecia normal um dia desse faleceu foi socorrido pelo antigo Samdu antigo Samu pressão baixíssima medicamento das preces conseguiu sair do estado crítico houvera perdido a cota máxima de sangue exame o dono deste exame está morto denunciava o médico ao examinar o laudo do laboratório deixou o time foi chamado ao hospital consultou a espiritualidade vê o diagnóstico preciso gastrite crônica com fundo hemorrágico adotados procedimentos médicos mais avançados mas o tratamento teve sequência em reuniões com o médico mais tarde fazendo a revisão médica do rio no rio de janeiro com renomados especialistas foi confirmado diagnóstico dos espíritos médico não trabalha sozinho testemunha eldo ah se os médicos orar assim lamenta o espírito de André Luiz sempre que é possível aliarem-se os dois esforços da medicina e da espiritualidade os resultados costumam surpreender no meu sentido por isso a casa espírita que oferece socorro a portadores de males físicos não concorre com a medicina em geral a espiritualidade atua completamente completamente complementarmente quando não se restringe a intervenções em áreas aí não conjetadas pela medicina convencional casa do peixotinho lá em templo escola e hospital sentido máximo de doação exemplos de como se construir uma nova concepção de uma família sem a mácula do egoísmo valores antigos verdadeiros e eternos o André os primeiros fenômenos de efeito físico através de peixotinho relativamente a sua fase carioca ocorrer em sua casa ocorrer em sua casa localizada na área residencial do forte de São João tratados de uma casa muito simples uma sala pequena uma mesa um banco onde se abrigava os componentes das reuniões o quarto dormindo as crianças ficavam em contato com a sala e nele podiam ser vistos os rostinhos cheios de curiosidade dos primeiros filhos do casal Beito Peixotinho acomodados em seus beliches obedientes iam mais cedo para a cama mas não lhe era possível dormir com tantas novidades em casa o recurso do ambiente do médico foi determinado por provisão das autoridades da época ao receituário recebido pelo médico na sede provisória do André Luiz localizado nos fundos do escritório comercial de Jacques Aboabe em prédio antigo da rua Moncorvo filho ainda que toda medicação prescrita fosse homeopática recurso pouco utilizado nos anos 40 pela medicina convencional o certo é que a repercussão dos trabalhos incomodava aos adversários do espiritismo e veio a proibição as reuniões no ambiente doméstico recurso desaconselhável para qualquer tipo de reunião mediúnica serviram no caso para ampliar a convivência entre os membros do grupo íntimo e preparar os notáveis trabalhos que se seguiriam nos primeiros anos da vida do grupo espírita André Luiz essa casa espírita hoje consolidada e desenvolvendo notável atividade doutrinária foi o ponto do qual se irradiou todo o movimento de expansão dos pedidos nas terras do Rio de Janeiro e centro-sul do país em ações articuladas com a Federação Espírita Brasileira em cujos quadros trabalhavam alguns membros da fase inicial do André André Luiz nasceu no culto evangélico da residência de Antônio Ferreira localizado em apartamento de Vila Isabel foi a conexão entre André Luiz e Peixotinho Antônio Ferreira tinha sido membro dos trabalhos iniciais ocorridos em Macaé sua transferência para o Rio de Janeiro coincidiu com mais ou menos com a de Peixotinho na verdade André surgiu em 1946 Ferreira convidava os companheiros mais aproximados para seu evangélico lá ali se encontrava todas as semanas aqueles que juntamente com o dono da casa viriam a ser os fundadores daquela instituição as irmãs Laís e Lenice Teixeira Dias Jacques Aboab Rodrigo Rodrigues o grupo se completava com o próprio Ferreira dona Euridício expôs suas três filhas A frequência dos encontros a par da necessidade que todos experimentavam de ampliar os trabalhos espirituais a realizar tarefas ligadas à assistência aos necessitados foi acordado no grupo a ida de fundar um centro espírita onde naturalmente teria uma liberdade para trabalhar certa noite alguém tomou a iniciativa da proposição ouve conscientemente geral era preciso dar nome à instituição cada um escreveu sua sugestão em uma papeleta fez o sorteio e deu André Luiz os espíritos interferem mais em nossa vida do que imaginamos este é o ensinamento de Kardec que comprovamos todos os dias André Luiz que despontava como notava em reporte da espiritualidade através da majoridade Chico Xavier seria o mentor da nova casa ele mesmo dirigiu o grupo espiritual dos trabalhos com Peixotinho muitos dos quais se converteram em laboratório para as experiências que ao longo dos anos ele transmitiu nos livros que editou tudo como se pode observar estava previsto em planejamento que seguramente se colocava acima de sorteios aparentemente aleatórios da primeira vez de flores perfumes e medalhões o fenômeno passaria a compor o cotidiano dos que convivem conviviam com Peixotinho mas naquela primeira vez produziram expressões de encanto e julgo o professor Pierre educador macainse companheiro da primeira hora resistiu a fenomenologia como sendo uma adaptação fluídica ruídos internos falavam nos móveis do salão velhos bancos que durante o dia serviam a escolinha do centro e a noite abrigavam os frequentadores das reuniões às vezes contamos ficávamos acanhados com a vizinhança da uma intensidade dos ruídos os fenômenes se repetiram até que o grupo passou a encarar os contos de simplicidade preparação do grupo de trabalhadores do laboratório das primeiras materializações da mediunidade do médio depois de um certo tempo convivíamos todos com os fenômenes como se eles estivessem incorporados da nossa vida mas há emoções que não se apagam de nossa mente a primeira flor que surgiu no salão é medicamente fechado ressentia perfume delicado dos campos e trazia as pétalas ovalhadas pelo sereno da noite flores muitas flores e perfumes eram prenúncios de convivência fecunda entre os encarnados e desencarnados expressões materiais de delicadez dos benfeitores espirituais era como se uma nova linguagem de comunicação entre os dois mundos estivesse sendo testada grande foi o encantamento e notava a emoção da primeira visita de Aracida desencarnada havia pouco tempo ela passara a ser o ponto de equilíbrio que faltava ao médio para que se dedicasse completamente a tarefa renovadora a reunião transcorria dentro dos padrões de disciplina aqui aos poucos o grupo de colaboradores se apençoava a certa altura de nossas atenções se voltava para uma parede lateral da sala onde começava a formação a mancha de cor avermelhada de tonalidade antiga fizemos ali nossas vistas fixamos ali nossas vistas admiradas aos poucos a mancha ganhava o contorno de um medalhão que emodulava a fisionomia de uma linda mulher esboçando um sorriso de grande beleza era o espírito de Aracida que assimia a aparência de uma encarnação que todos conhecíamos de sua última e meio impossível definir a emoção do grupo do depoimento do professor Pierre Ribeiro perdi outra vez doutor Napoleão Teixeira era o seu nome médico militar agnóstico como convinha a medicina de seu tempo amigo superior hierárquico de Peixotinho mas não aprovava as manifestações mediúnicas sequer com observador desinteressado muito menos muito menos delas participava as aventuras mediúnicas muito menos para os fenômenos irrefutáveis o médico tinha a explicação de todos os descrentes e dos neutros exclusivamente homeopática também a homeopatia nos ídolos de 30 e 40 não gozava de estado científico com homeopatia todos os filhos de Peixotinho foram tratados de todas as doenças e sempre através do receituário mediúnico filhos esposos parentes amigos confrades hoje é raro o receituário até mesmo homeopático nas casas espíritas naturalmente porque existe o exercício de médicos especializados é sempre assim as antecipações dos espíritas tem o objetivo de chamar a atenção dos encarnados para áreas ainda obscuras do conhecimento humano um dia os episódios médios de todas as naturezas e matizes deixarão de ser prática rotineira das casas espíritas ganharão a sala de aula os auditórios então o último pilar da resistência contra o aspecto da vida cujo desprezo somente prejuízo tem trazido a humanidade aracinha um ano e meio de idade apareceu doente de estranhar a medicação homeopática não lhe fora prescrita pela espiritualidade de estranhar a medicação homeopática não lhe fora prescrita pela espiritualidade ao contrário veio a recomendação de procurar esse recurso médico convencional há um comportamento ético na ação dos espíritos que dá nobreza do seu intercâmbio com os chamados vivos evitam-se com essa providência que os recursos médicos únicos pudessem ser apontados como responsáveis por erros contra a vida foi procurado o doutor Napoleão para quem a criança tinha apenas uma gripe ligeira e o médico não apenas prescreveu a medicação que parecia correta como proibiu o Peixoto de aplicar-lhe um recurso homeopático a menina definhava desconfiado o médico reforçou a medicação alopática e destacou o militar enfermeiro de nome Nelson para vigiar sua aplicação se desencarnou nos braços desse enfermeiro o médico a quem Peixoto antecipava antecipava seu sentimento de que a filha não resistiria confessou a haver perdido mais tarde bebe a dedicada companheira do doente para a tifo era o diagnóstico da espiritualidade doença contagiosa a enfermeira foi transferida para um aposento na casa do professor Pierre Tavares Ribeiro amigo e presidente do grupo espírita Pedro era uma forma de evitar o contágio das crianças uma vez mais o recurso terapêutico vinha através da mediunidade de Peixotinho e rigorosamente homeopático doutor Napoleão protestou prometeu inclusive denunciar o médio por omissão de socorro era crime esclareceria mas a convicção espírita do casal estava acima de ameaças por mais fortes por mais fortes parecessem Baby Sarou e doutor Napoleão reconheceu Perdi outra vez Retrato de Aracy filho de Peixotinho desencarnada com dois anos de idade pintado pelo Espírito Tongo materializado biografia de Francisco Peixoto Lins médio efeito físico e aí e aí e aí Obrigado por assistir.